Boa galera, eu sou o PS do canal Vitrola do PS e hoje eu vou falar sobre a música Apesar de Você, de Chico Buarque. Lançada em 1970, essa música foi uma ferramenta de luta pela redemocratização do país. O slogan, amanhã vai ser outro dia, deu esperança a uma sociedade que clamava por um país justo, igualitário e livre. O Brasil, sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici, fez uso liberal da tortura e do crivo da censura, com perseguição política, civil e cultural. Não permitia o debate, falou, tá falado. Não aceitava qualquer contestação. A minha gente hoje anda falando de lado. E o povo só falava de lado, de cabeça baixa, com medo da repressão. Mas, não era qualquer do povo. Na expressão, minha gente, Chico Buarque, se refere às pessoas que tinham o mesmo posicionamento político dele. Era o que ele chamava de minha gente. Em especial, os artistas, os profissionais de imprensa, os professores, os intelectuais, entre outros, que se opuseram ao regime militar. Foi criado um Estado que abusou da supressão de direitos políticos e civis e abusou da violação dos direitos humanos. As vítimas, que sobreviveram nos porões do DOPS, citaram a escuridão e o frio. Então, tudo de ruim que aconteceu no período desse regime ficou conhecido como escuridão. Para ganhar apoiadores, o governo se aproximava de questão religiosa, usando os termos pecado e perdão. Desta forma, violava-se o direito de defesa e contraditório do cidadão. Nisso surge um grito de esperança. Amanhã há de ser outro dia. Esse grito incentivou a retomada de grandes manifestações populares, com uma importante atuação do movimento estudantil. Um movimento que tinha como pauta o resgate da democracia. Era a euforia juvenil encarando aquele Estado violento e arbitrário. E faria assim como um galo, que a cada amanhecer canta, demarca seu território e indica quem manda de verdade. Essa canção recaiu também como forma de subversão moral. Na expressão água nova brotando, há uma representação do gozo sexual, afrontando diretamente a bandeira moralista dos conservadores. Nada mais seria proibido. O amor prevaleceria sem parar. A certeza da vitória era tanta que se projetava, inclusive, um pagamento em dobro por todo aquele sofrimento. Era ameaça a todos aqueles que reprimiram toda uma geração de artistas e amantes da arte. Reprimiram o amor, contiveram o grito das minorias e censuraram a música. O ato institucional número 5, decretado pelo governo Arthur da Costa e Silva em 1968, foi o marco do período mais violento da ditadura. Ele foi uma ferramenta de intimidação e de perseguição a todos que opuseram ao regime. Foi a origem de toda a tristeza, de toda a escuridão. A esperança era que os envolvidos com a questão de direitos humanos conseguissem punir todos os envolvidos em crimes de tortura, sequestro, desaparecimento e assassinato. A canção insiste com as expressões outro dia, o amanhã, como a ordem para novos tempos, onde a repressão daria lugar à liberdade. O termo jardim florescer representa um sentimento de resistência. Quanto mais a população apanhava, mais forte ficava. Era o florescimento de um povo, que pagaria para ver o fim do forte controle do Estado. E nada melhor do que a luz do dia raiando para acabar com aquela escuridão. E essa luz viria naturalmente, sem pedir licença. Seria, na verdade, a arte surgindo sem precisar da submissão da censura prévia. A arte iria iluminar como os raios daquele dia tão esperado. Seria a plenitude da felicidade para todos aqueles que viviam da música, da arte, os profissionais de imprensa, os professores, entre outros. E o eu lírico faria questão de mostrar aos censuradores a arte renascendo, esbanjando poesia. Assim como o esplendor do nascer da manhã. A expressão o céu clarear estava se opondo a toda a escuridão que foi citada na primeira estrofe e ao samba no escuro, que foi citada na terceira estrofe. Nada mais impediria o povo brilhar. Tudo aconteceria subitamente, sem sofrer repressão, censura, impunemente. O nosso poeta já imaginava essa canção como um hino de todas as manifestações populares no país. E o povo, no socorro, encontraria a redenção. Nesse grito de esperança, na certeza que o amanhecer traria luz para suprimir essa escuridão. E os criminosos do regime seriam punidos nos níveis judicial, social e moral. Galera, em março de 1970, Chico Buarque retornou de um autoexílio de mais de um ano na Itália. Entregou essa canção ao departamento de censura com a justificativa de se tratar de uma briga de namorados. Após ser liberada, o cantor a lançou em um compacto simples e atingiu a marca de 100 mil cópias vendidas. Ela virou mania nacional e foi regravada no ano seguinte por Clara Nunes. A cantora, assim como os agentes da censura, não tinha percebido de se tratar de uma crítica à ditadura. Até que o jornalista Sebastião Nery, do tribuna da imprensa, publicou uma nota em sua coluna, insinuando o verdadeiro significado da canção. Como resultado, o jornalista foi chamado para depor na polícia. Semanas depois, a execução pública da canção foi vedada pelo governo federal. Os oficiais do regime invadiram a sede da Philips e destruíram as cópias restantes do disco. Da mesma forma, os exemplares que ainda estavam nas lojas foram recolhidos e destruídos. Já a Clara Nunes teve que aceitar um acordo com os militares para cantar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Exército de 1971, em Belo Horizonte. Em 1978, com a flexibilidade do regime militar, a música foi liberada e no mesmo ano lançada como última faixa do LP Chico Buarque. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal e até a próxima galera.